Amo demais essa mulher Nove anos de prazer Se eu não sou o dono dela Só que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer Fui seu amante, seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Veio aqui pra esse mar Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça um favor Eu não quero que ela veja No meu rosto branco e dor Eu tô bebendo, tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Bebe aqui no mesmo bar Fui seu amante, seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Veio aqui pra esse mar Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça um favor Eu não quero que ela veja No meu rosto branco e dor Eu tô bebendo, tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Pede aqui no mesmo bar Pede aqui no mesmo bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça um favor Eu não quero que ela veja No meu rosto branco e dor Eu tô bebendo, tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Pede aqui no mesmo bar A mulher da minha vida No balcão de sinibida Pede aqui no mesmo bar No mesmo bar Pede aqui 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 no mesmo bar